Boa tarde, 1h47. Eu quero começar hoje agradecendo, nessa madrugada eu estive lá no hospital de base, no HB, no pronto atendimento, com uma pedrinha no rim aqui que está incomodando bastante esse esforçado apresentador. Eu quero agradecer a rapidez, a presteza que nós fomos atendidos. Muito obrigado, viu? E estamos firme aqui, que a gente não tem medo da onça, não tem medo do raço, mas de uma pedra no rim, eu vou falar pra vocês, viu? Ali, desse tamaniquim, viu gente? Eu vou falar pra você, viu? Mas tá bom. Mandar um abraço pro Super Henrique, que é o filhinho da nossa super produtora aqui, a Sibeli, pro vô Antônio, pra vó Esther, que acompanha a gente todo dia. Beijo no coração de vocês aí. Já vou providenciar um boné pro vô Antônio aí, tá? Já vou dar um jeito de arrumar um aqui. Bem, e ontem, ontem, nós vamos exibir uma matéria aqui, ontem passamos por uma boa parte da tarde ali no Caique. Fomos muito bem recebidos, foram algumas famílias que nos receberam e vocês não vão acreditar no que nós vamos mostrar nessa matéria. Como é que pode um bairro, um conjunto habitacional feito pelo Estado, ainda ter irregularidades e problemas como os que nós vamos mostrar. Roda a matériazinha fresquinha, feita ontem à tardezinha. Esse esforçado apresentador está aqui no Caique. Mas vocês estão vendo eu andar de costas? Não é defeito da câmera, eu não fiquei louco não. É que nós vamos ter que voltar no tempo. Para mostrar para vocês um absurdo, literalmente, aqui no Caique, o CDHU colocou a carroça na frente dos burros. Porque veja bem, vocês não vão acreditar, está aqui a certidão. Olha essa data aqui, gente, 2013. Sabe o que é isso? O Caique, todo mundo sabe que existe há mais de 20 anos aqui em São José do Rio Preto. Eu me lembro quando aqui realmente ainda eram pastagens. E somente agora, em 2013, é que nasceu juridicamente o conjunto Caique. Ou seja, só em 2013 que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo resolveu regularizar a obra. E sabe qual foi o problema disso? Absurdo como é que você leva tanto tempo. Inverteu-se tudo. Primeiro os moradores ocuparam espaço, já fizeram suas adaptações, os seus estacionamentos, suas áreas de lazer. E depois que estão morando há mais de duas décadas, enfim, resolvem regularizar. Agora, sabe qual foi o problema? O problema é que essa regularização vai modificar totalmente a vida deles. E eles querem realmente se regularizar e precisam ser regularizados. No entanto, tem que respeitar o hábito, respeitar o que já está acontecendo de fato. Então, agora você primeiro regulariza e depois você habita. Aqui inverteu-se a coisa. Primeiro habitou-se e agora estão regularizando. Mas vamos ouvir o grupo de moradores? Porque esse assunto está dando muito o que falar. Conta para nós. Qual aqui se tem um projeto, viu gente? É um projeto, vou até pegar ele aqui na mão. O projeto está lá na prefeitura. E é totalmente contrário aos interesses e necessidades dos moradores. Conta para nós. Dá um exemplo do que esse projeto atrapalha a vida dos moradores. Eles apresentaram um projeto para a gente, onde nós vamos perder a nossa garagem por conta de uma área de lazer. Deixa eu explicar para vocês aí de casa. Quando você vai regularizar uma obra dessa, repito, que já deveria ter sido feita há muitos anos atrás, você tem que mostrar para o município onde vai ser a área comum. A área comum é de estacionamento, de lazer. E aí o que acontece agora? O Silvinho pode mostrar aqui para o pessoal? Aqui hoje é um estacionamento. O Silvinho está mostrando para vocês aí. É um estacionamento organizado. O pessoal se uniu, colocou pedra, fez alguma benfeitoria. Só que de repente, esse estacionamento está sendo colocado do outro lado da quadra. Bem longe daqui, né? Eles fizeram... Eles começaram essa obra desse projeto aqui, que entra cinco prédios. Eles começaram fazendo 80 garagens, beneficiando os dois outros prédios do lado de lá de cima. Só que eles esqueceram que nós também precisamos de garagem. Gente, já escureceu. Eu e a Cris chegamos aqui, que estamos falando com o síndico deste bloco, o Sr. João. O Silvinho está mostrando para vocês. Olha o tamanho da rachadura. E ela vai percorrendo todo o apartamento, que na verdade é a base. E vocês já procuraram, o senhor como síndico, já falou com o CDHU, foi procurar uma solução. O que foi dito? Foi protocolado. Estão medindo. Você pode ver que tem medição ali. Vem aí, cada 15 dias, uma semana, eles vêm em média ali, mas nada resolve. Bom, deixa eu vir aqui, Sr. João. Olha, eu vou colocar o dedo aqui. Silvinho, coloca o dedo aqui, para o pessoal de casa entender. Olha o tamanho, olha. É muita coisa. Essa medição que eles fazem aqui, ó. Eles vêm aqui e fazem essa medição, mas só isso, nada mais. E uma moradora já cansada de tantas vezes o pessoal vir aqui, entrar na casa dela e ninguém resolve nada, mas ela resolveu abrir as portas da casa dela, para que a gente possa mostrar para vocês de casa. Então, ela nos autorizou. Então, eu, Sr. João, vamos entrar aqui na residência. Olha aqui, gente, internamente também, olha que dó. As paredes todas rachando internamente. Estou entrando aqui na casa muito bem arrumadinha, uma gracinha de casa. Bem cuidada, você vê que é uma família que cuida do que é seu. Mas é difícil. Olha aqui, o Silvinho vai mostrar para você, gente. Atrás do tanque, aquela rachadura lá de fora, ela destrói todo o revestimento da casa. Fora o medo, né? A família estava me relatando o medo que eles sentem de estar dormindo aqui no local e não saber o que está acontecendo, né? Claro, né? Falta informação, né, Sr. João? É, falta informação. Porque tudo que a gente vê, tanto o acidente que acontece com prédio, ponte caindo, tudo, gente, o pessoal fica tudo com medo, né? Bom, 1h53, um grande abraço para todos os moradores aí do CAIC, que estão antenados, estão nos assistindo. E vamos ver o que a Companhia de Desenvolvimento Habilitacional e Urbano disse. Nós fomos atrás, queríamos ouvir a versão deles. O CDHU informou que o condomínio em questão foi entregue há mais de 20 anos e que a manutenção e a conservação das estruturas são, portanto, de responsabilidade dos moradores. Sobre as obras, a Companhia disse que é para regularização do empreendimento. Bom, não me disseram nada de diferente que eu já sabia. Agora, o pau que bate em Chico nem sempre bate no Francisco. Vai você aí, cidadão comum, fazer uma obra e depois você não regulariza ela? Fiz que ela vai bater na tua porta no outro dia. Vai te notificar, se você não arrumar, vai pedir para derrubar a parede. Depois a prefeitura ainda entra com uma ação demolitória. Vai você fazer isso. Vai você. Agora, o CDHU pode ficar duas décadas sem regularizar uma obra. Isso é uma vergonha. Esses moradores não têm sequer sua matrícula individualizada. Isso é uma vergonha. É inacreditável. E agora, resolve regularizar. Como se fosse uma grande vantagem. Como se fosse um benefício. E a hora de regularizar, em vez de fazer o mínimo, que é ouvir quem está lá, quem mora lá e fazer um projeto adequado. Não. É dar goela para baixo. Do jeito que eles querem. Olha, gente. O cidadão tem que ser respeitado. Essas pessoas pagam sua prestação em dia. Fica sem pagar para você ver o que acontece. É leilão no outro dia. Até fica uma dica muito boa aqui. Para alguém que está com prestação atrasada no CDHU. Que está com problema. Que eles foram entrar na justiça. Vocês podem alegar isso aí também. Que eles não cumpriram a parte deles no contrato assinado. Querem entregar os imóveis regularizados. Bem. Outro ponto agora. E aí nós vamos falar de uma área que eu entendo um pouquinho. Se chama direito do consumidor. Eles disseram que eles não têm responsabilidade nenhuma com essas questões estruturais. Não é assim não, gente. Vou explicar para vocês aí de casa. Nós temos os chamados vícios ocultos. O que é o vício oculto? É aquele que vem de algo que está escondido. E aí aparece bem lá na frente. É o caso. Por quê? Cinco anos é o tempo de garantia de uma obra. Já passaram cinco anos. Só que quando você comprova que esse vício é estrutural. E que ele vem da estrutura de quando foi construído. O prazo prescricional começa a contar a partir do dia que você tem conhecimento do dano. E olha lá. Eu coloco um dedo ali. Eu cheguei a colocar dois dedos nesse defeito. Ia ser um. Mas são vários. Tem coisa pior, gente. Fizeram uma rampa de acesso para cadeirantes. Só que não tem o portão para o cadeirante. Não tem barra de proteção. Ó, toma lambança. Dá uma bola preta aqui. Dá uma bola preta aqui. É possível, gente. É inacreditável. Uma bola pretíssima para o CDHU. E principalmente não de quem está aí hoje. Mas de quem vem tocando. Quem vem sendo responsável por isso aqui em São Jardim Preto. Lá atrás. E agora quem assumiu nós temos que aguardar que regularize. Mas que ouça. Bola preta. Mas que ouça a população. Esse projeto tem que ser adequado. O povo tem que ser ouvido. É isso que nós precisamos. E no segundo bloco, eu convidei aqui o vereador Marco Rilo. Ele abriu uma série. É como se fosse uma CPI na Câmara Municipal de Rio Preto. Para poder discutir, aprofundar esse assunto. E tentar trazer uma solução para esses dois pontos. Essa regularização que está sendo feita de forma inadequada para os interesses e necessidades desses moradores. E também em relação a esses problemas estruturais. Então no segundo bloco, o vereador Marco Rilo vai estar conversando com a gente. Contando um pouquinho disso. É lamentável, é triste gente. Inclusive tem pessoas lá no estacionamento, da forma que estão fazendo, ele vai ficar do outro lado do quarteirão. E algumas pessoas são idosas, tem dificuldade. Tem que andar com o quarteirão, literalmente, depois que deixaram o carro, para entrar na sua casa. Sendo que hoje o estacionamento está na sua porta. Então, quer dizer, falta de bom senso. Então, vocês estão aí agredindo. Essa é a verdade. A liberdade de ir e vir até dessas pessoas, desses moradores. Mas fica uma dica aí, né? O serviço de aplicativo de táxi pode ficar lá na porta. Aí você desce do teu carro e já pega o táxi. Ou pede para circular, colocar mais um ponto lá embaixo. Aí você desce e pega o ônibus para chegar em casa. Ah, é uma vergonha isso, né? Como você não respeita as pessoas? 20 anos? Ah, olha, isso é absurdo. Isso é um absurdo. Mas vamos falar agora de quem respeita o consumidor, de quem anuncia com a gente aqui. Você já sabe, é sinônimo de respeito, credibilidade junto ao consumidor. Eu quero falar da Adopters. Vendeu bastante ontem, Marcinha, dia dos namorados? Anuncia aqui, diferente, né, Marcio? Então, olha, eu quero que você agora conta aí o festival de ofertas agora. E vocês já sabem, a Adopters é loja de fábrica. Aí está a diferença. Quem fabrica não quer ter problema lá na frente. Então, fabrica com qualidade, para você ser um cliente fiel. Conta para nós aí, qual que é a nossa oferta? Exatamente, doutor Jean. E as cabeceiras estão acabando. Então, você aí que precisa de uma cabeceira, que precisa de um recaminheir, a Adopters Colchões está com esse festival incrível, com vários tamanhos, várias cores de cabeceira aí, que combina com o seu guarda-roupa, que combina com o seu quarto. É tudo fabricação da Adopters com garantia. Todos os produtos têm garantia. Então, você corre. Até sábado aí estamos com essa promoção da cabeceira. São quatro lojas em Rio Preto e uma em Mirassol. Ou liga aí no nosso WhatsApp, 017-992-73-8221. E aí vai ter uma equipe aí que vai estar atendendo você, mandando foto ou passe em uma das nossas lojas. Vai lá para você conhecer. Sábado aí a loja está preparada para receber vocês. Obrigado, Márcia. Um grande abraço para toda a sua equipe de vendas lá, viu? Gente, o WhatsApp do Povo, ele está aí na tela. Põe aí no GC, gente, o WhatsApp do Povo. Manda sua opinião. Registra sua denúncia. Se você está com um caso semelhante a esse do pessoal aí do Caique, aqui o espaço é seu. O SBT é a TV que atende, serve a família brasileira. Nós estamos aqui, ó, firme e forte, sediados aqui em Rio Preto. Por isso que vocês veem nossos carros, nossas equipes, correndo para lá e para cá. E, claro, mantendo aquele carinho e atenção com o Aracatu, presente para o dente. Tá bom? Vamos para o nosso intervalinho? Depois voltamos nesse assunto aí que vai dar o que falar. Duas e dois, estamos aqui ao vivo. Quero lembrar vocês que a Soprocon atende gratuitamente a nossa entidade, a qual eu tenho o privilégio de poder presidi-la. E nós ali ajudamos a população sem cobrar nada. São atendimentos voltados ao direito do consumidor. O atendimento é diário, de segunda a sexta-feira. Tá aí o nosso telefone, o nosso endereço da Soprocon. A Soprocon, a Dona Anista, a Tortares, estão lá para atender vocês graciosamente. Tá bom? Pode entrar em contato com a nossa produção aqui também, que nós encaminhamos. E hoje o assunto tem tudo a ver com CREA, né? Então vamos falar de quem realmente é responsável, né? Quem realmente gosta e sabe cuidar da engenharia. Olha lá, gente, o que a engenharia faz? A engenharia é agronomia. A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga e transporta. E dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia de Agronomia do Estado de São Paulo. Habilita e orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geossciências. E fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização é boa para o engenheiro e essencial para a sociedade. Engenheiro para valer tem que ter CREA. E vai precisar mesmo de engenheiro bom ali para ver o que está acontecendo. Porque a coisa está feia ali, viu, gente? Está feia, feia, feia. Tem uma reclamaçãozinha que nós gravamos ontem lá. Joga um VTzinho aí. Acho que é a Cris, né? A moradora. Vamos ver o que ela fala. Eles vieram aqui, eles tiraram as entradas, tirou as lixeiras, fez só duas entradas para quatro prédios. Conclusão, as entradas ficam dos lados. Os prédios dos lados não concordam. Trancou as entradas. Nós que não temos portão para entrar, vamos entrar por onde? Vamos pular os alambrados? As lixeiras fizeram duas lixeiras para quatro prédios. Como é que vai caber duas lixeiras, um monte de lixo de quatro prédios? Também não temos lixeiras. Arrancou as lixeiras que nós, morador, fez. A gente se uniu, fizemos uma vaquinha e falamos que ia colocar uma lixeira lá no prédio onde eu moro. Veio um fiscal, falou assim que se nós colocar a lixeira, nós não vai ter a escritura porque não está no projeto. Um projeto que ninguém sabia. Eles não vieram aqui, não mostrou o projeto para ninguém. Ninguém está de acordo com esse projeto. O pessoal lá de São Paulo faz o projeto, assina e nós aqui que se lasca. Bom, e hoje está aqui comigo o vereador Marco Rilo. Tudo bom, Marcão? Tudo bem. E esse aqui, gente, é igual esse humilde apresentador. Ele não tem medo nem da onça e nem do raço, né, Marcão? E, Marco, conta para a gente, pessoal de casa, você parece que pediu para abrir uma CPI, uma SEV na Câmara Municipal. Foi isso, Marco? Exatamente. Jean, desde o ano passado eu fui numa primeira reunião no CDHO lá da CAIC. Certo. E a gente percebeu ali que tinha problema com a água, estava sendo cotizado entre as pessoas. Você gasta, você é um morador num apartamento, você compete, divide com um cara que tem oito no apartamento. Acaba ficando injusto isso, né? Acaba, injusto. E porque não estava regularizado, né, Marcos? Por isso que eles tinham que fazer desse jeito também, né? Exatamente. Aí eu conversei com o Nicanor, o Nicanor passou a medir, entrar no forro com um uniforme especial, passou a medir. E tem uma empreiteira, o que essa senhora acabou de falar agora, a empreiteira manda e desmanda, desmanchou os alambrados, tirou os portões com chave que a pessoa tinha privacidade. Tudo por conta dessa regularização, hein? Tudo por conta de falar que se não, não ia receber o alvará. E as coberturas de garagem desmontaram, em vez de deixar num canto até pegar o alvará para depois fazer, jogaram tudo fora, levaram embora, não sabe se vendeu. Aí eu pedi para, conforme eles estavam me falando dos problemas, eu pedi para a defesa civil. A defesa civil foi atenciosa, foi lá, já tinha até ido antes. A defesa civil viu problemas gravíssimos, tem um calhamaço de documento da defesa civil. Nossos assessores da Câmara, de quatro vereadores, foram até lá, levantaram os problemas. Aí eu mandei para a Defensoria Pública, que o doutor Tanone está fazendo já as investigações. Porque essa sede aqui do CDHO, que eu não sei para que é que tem. É só bonitinha, né? Muito bem instalada. Eles não têm poder para nada e dizem, ainda mentem. Dizem que vai vir uma pessoa de São Paulo para falar, eu estou esperando desde o ano passado a pessoa. Então nós resolvemos abrir a comissão, até você pode nos ajudar muito juridicamente. E nós vamos ver quem é quem e quem está com direito. Porque eles não conseguem se organizar, abrir o... Eu não sei como fala, o condomínio, né? Para organizar, eles não podem nem cobrar o que é devido dos mutuários, porque não conseguem organizar os condomínios. Então nós precisamos fazer tudo, pingo no i, o que é do SEMAI, o que o SEMAI fez de errado, o que o SEMAI tem que isentar eles de multa. E a situação dessa reforma que hoje, com o adjetivo, deve estar em quase 6 milhões e meio. Meu Deus! E eu vou te falar uma coisa mais grave. O CTHU do Parque Industrial, que também está em torno de 600 apartamentos, eles estão na fossa negra ainda. O emissário do esgoto passou, o SEMAI deixou um ramal para conectar os prédios ali. Eles não conseguem autorização para conectar os canos para eliminar a fossa. Então, além deles pagarem o retorno do esgoto 100% da água, eles ainda têm que pagar um caminhão para tirar os detritos. Meu Deus, é inacreditável. E uma obra feita por um governo do estado, né? Governo do estado. Olha, eu vou te dizer, é uma brincadeira o que esse estado de São Paulo faz com as pessoas, principalmente o mutuário. Meu Deus! Ô, Marcos, e essa SEV na Câmara, que pé que ela está, já foi constituída? Ela já foi constituída, Jean? E você até me havia dito que você tem sobrecarregado aí, que você vai ajudar juridicamente. Justicamente, claro. Você falou. Está formada por mim, Pedro Roberto, Renato Pupo, Zé da Academia. É. E tem mais um, que são cinco pessoas. Quanto tempo o vereador acha, Marcos, que dá para chegar no final desses trabalhos? Olha, está bem adiantado, né? Com relação aos levantamentos, está bem adiantado. Agora nós vamos começar a convidar as pessoas, principalmente CDHU, CMAI, para definir, dar um ponto. Quem é responsável por cada coisa? Se os mutuários têm que pagar, se não tem, para organizar, porque senão não sabe. E vai abordar todos os temas, né, Marcos? Vai abordar a questão estrutural, a questão da regularização documental, tudo isso? Isso tudo. Principalmente estrutural, que você vê que os ferros da escadaria estão aparecendo, já descascou. Eu vi as imagens bonitas lá do nosso drone, do SBT. É, exatamente. Então, ali você está mostrando com claro. Olha isso aí. Olha, nossa, quase dois dedos. Isso é um trinoco numa coluna, isso não é um trinoco. Olha o embaixo, exatamente. Então, tudo isso vai ser levantado pela essa comissão e nós vamos ver de quem é de direito ao pé da letra, porque cada um empurra para o outro. CMAI empurra, a prefeitura empurra, o CDHU fala que eles não têm mais que ter uma obra de 20 anos, mas eles não devolverão. A única coisa que é certa aí, que é certeza, é que quem está com o problema e está levando a pancada é o povo, né? É o povo. Isso aí não há dúvida. Nem sequer consegue se organizar para manter o condomínio. Perfeito. Existe gente que não quer. Eu quero te agradecer e dizer que o SBT está à disposição. Conforme houver os andamentos da SEV, vai comunicando a gente, a gente vai dar a cobertura, vamos dar o espaço e vamos juntar forças. Quero te parabenizar você e toda a comissão por essa iniciativa de encarar esse problema, que já são 20 anos e agora até que enfim nós vamos resgatar isso aí, vamos tentar fazer alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu que te agradeço, viu? Obrigado pelo espaço. O povo do CDHU agradece você também. E nós também. Obrigado, Marcos. Muito agradecido, viu? É lamentável, né? Olha, a coisa é pior, você vai conversando, vai descobrindo cada vez mais. E vocês viram que no Parque Industrial, é aquele conjunto do CDHU que tem ali perto da linha férrea, perto da vinda do Sandor Berim de Barro Serra. Então, olha, gente, a coisa é muito séria, isso não pode acontecer mais. Nos dias de hoje, não dá para aceitar isso, né? Bem, e eu quero agora falar de coisa boa, gente. O feriado está chegando, o feriado prolongado, esse esforçado apresentador vai dar um passeio também. E vamos falar do seu, pois é, o seu carrinho. Tem que estar no jeito, zerado. A tua BMW também, a tua Mercedes também, viu? Roda o VT do Tonelli. A raia de ofertas é aqui na Tonelli. O menor preço em pneus e serviços é aqui. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneu Goodyear, aro 14, a partir de R$ 209,90. Pneu Pirelli, aro 16, a partir de R$ 289,90. Par de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 49,90. Kit revisão, troca de correr dentada, mais limpeza de bico, mais alinhamento e balanceamento, mais troca de óleo e filtro, mais pastilhas de freio, a partir de R$ 359,90. Válido para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Aqui em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis 0800-500-3000. É isso aí, ligue grátis 0800-500-3000 e venha para a Tonelli. É isso aí, gente, um abraço pessoal da Tonelli, 2h13, estamos ao vivo. Minha super produtora tem alguém aí no WhatsApp, o povo mandando mensagem. Manda sua cidade, seu bairro, né? Vamos ver, tem alguém aí? Vamos ver, passa lá para nós. Ó Israel Ferioli de Rio Preto, manda o bairro depois. Olha lá, Israel, um abraço para você, viu? Ô, rapaz, agora ficou chique de uma hora, na verdade. Israel, eu te convido para dar uma passadinha aqui. Vem aqui amanhã, dá um pulinho aqui, vamos bater um papo junto, fazer uns retratos aqui no nosso estúdio. Quem mais mandou recadinho para nós? O Arionaldo, parabéns, você tem feito um belo trabalho. Obrigado, o trabalho é nosso, viu, Arionaldo? É nosso, é para vocês, isso. E do nosso querido SBT aqui, muito obrigado. Quem mais? Vamos lá. José Aparecida, o José de Aparecida do Oeste. Nós estamos indo longe, hein? Boa tarde, estou assistindo o programa, muito legal. Um abraço para todo mundo aí, José. Mas eu vou ser você de Zé, hein? Um abraço para todo mundo aí de Aparecida do Oeste. A Maria Inês, boa tarde, já é uma ótima quinta-feira. Obrigado, minha querida. Coloca o bairro aí depois, gente. Eu gosto de falar o bairro de vocês aí. A Cássia de Birigui, olha lá. Adoro Birigui. Boa tarde, estou assistindo o programa e falando da garantia de cinco anos. Eu tenho que saber se quando a caixa d'água tem problema de vazamento, que afeta o forro, não é da engenharia que construiu a casa? Ah, se tiver dentro dos cinco anos, Cássia, é sim, tá? É sim, qualquer defeito que o imóvel apresentar dentro de cinco anos, qualquer um, você tem direito a ser ressarcida. Mas antes de você fazer o conserto, notifique a empresa construtora. Não adianta só fazer o conserto. Primeiro notifica e dá um prazo. Se eles não resolverem, aí sim, você realiza o serviço e pode cobrá-los até no Juizado de Pequenas Causas e o custo é zero, tá bom? Bom, amanhã, gente, é o nosso dia em loco. E eu estive, é muito bacana o nosso programa de amanhã. Está maravilhoso. Eu fui dar uma volta de ônibus com o doutor Caldeira, ele é o presidente do Conselho Municipal do Idoso. Foi uma matéria muito bem feita para a nossa produção e nós fomos ver como é que está a legislação que ampara e protege o pessoal da melhor idade. Então fomos ver como é que está o transporte coletivo. Depois, nós fomos numa meio que arapongas, mas nós fomos aí dentro de um supermercado ver essas plaquinhas que dizem das preferências, estão em ordem. Então amanhã está muito bacana porque sábado é o dia internacional do idoso, se eu não me engano, né? Exatamente, entendeu? Então, eu amanhã aguardo vocês amanhã, o programa está muito bom e vamos torcer para que amanhã essa pedrinha do rim aqui já tenha ido embora, se Deus quiser, tá bom? A paz de Deus, muito obrigado. A paz de Deus, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto